Você sabia que é possível fazer o download das legendas dos vídeos do YouTube? E aí galera da internet, bem-vindos ao Jamil Geral. Eu sou Jamil Silva e nesse episódio de hoje eu vou mostrar como você pode fazer o download das legendas dos vídeos do YouTube. Isso é interessante porque principalmente se você estiver trabalhando com idiomas, você pode fazer o download das legendas no idioma que você estiver estudando ou fazer legenda de vídeos que você precisa estudar que não sejam de idiomas e usar essa legenda como fonte de leitura, fonte de pesquisa para ficar mais fácil você acompanhar a matéria que você está aprendendo depois. Vamos ver como isso acontece aqui nos vídeos do YouTube. Eu tenho aqui na tela do programa dois vídeos que nós vamos ver. O primeiro vídeo é um vídeo que eu segui um script. Então com o script eu fiz o upload dele para o site do YouTube. Quando você aperta aqui nesses três pontinhos do site, você tem aqui Open Transcript. Então vai abrir a transcrição do vídeo. Então se você começar a assistir o vídeo, ele vai automaticamente aqui seguir a legenda. Se você não quer seguir o vídeo com essa numeração aqui, que representa a numeração do tempo, você vem aqui nesses outros três pontinhos e desaparece com elas. Então enquanto o vídeo fala, você tem aqui a legenda sendo passada automaticamente para você. Aqui você pode, no caso, vamos desmarcar aqui esse tempo. Você pode aqui, por exemplo, dar uma seleção em todo o texto. Você dá aí um Ctrl C e abre um programa de texto, por exemplo, o Word, o qual que você quiser, e copia essa legenda aqui. Agora uma outra forma ainda melhor e mais prática, vamos voltar o tempo para cá e vamos ver com o tempo, se eu fazer a seleção com o tempo, se ele vai ficar um pouco mais organizado, porque daquela forma ficou bem desorganizado. Vamos dar aqui um Ctrl C novamente. Vamos voltar lá. Pode ser o Word, o que você quiser. É, aqui ele já te traz um pouco mais organizado, porque antes de cada frase, você vai ter aqui o tempo dela separado. Cada frase vai estar separado pelo tempo dela. Ok. Uma outra forma de você fazer isso, ainda aqui novamente nesses três pontinhos, e add translations. Aqui, além da legenda, você vai poder trazer para o seu vídeo legendas de outros idiomas. Por exemplo, esse vídeo, eu gravei ele em inglês, eu poderia trazer aqui uma legenda em português, por exemplo. Eu acrescentaria aqui e traria a legenda. Aqui no programa, ele tem duas legendas, duas legendas que estão publicadas. A legenda que foi gerada automaticamente, e a legenda que eu fiz o upload. Então, vamos ver aqui a minha legenda. Vou aqui clicar na minha legenda. E ela aparece aqui do lado. Da mesma forma, se eu der aqui um play, ele vai passar o vídeo, e a legenda vai seguir automaticamente aqui o vídeo, enquanto ele passa. Então, enquanto você tem a legenda, ela vai sendo seguida aqui no texto. Ok. Agora, algo interessante de ser feito aqui, você tem que ir nas ações, então você pode renomear, porque essa foi a legenda que eu trouxe para o programa, então você pode renomear, você pode deletar essa legenda, ou você pode também fazer o download. Um arquivo interessante é SRT. Todas essas aqui são extensões de arquivos de legendas. Então, se eu clicar aqui em SRT, vou salvar isso aqui no computador, e quando eu salvar isso aqui no computador, eu vou mandar abrir isso daqui com bloco de notas. Vou mandar abrir com o bloco de notas, e ao abrir com o bloco de notas, eu tenho aqui a legenda do meu vídeo, toda separada por tempo. Isso aqui, inclusive, você pode levar para o vídeo, e se você jogar isso aqui no vídeo, ele aceita esse tempo como sendo a legenda dele. Então, é muito prático. Aqui foi aberto no WordPad, mas você pode dar aqui um Ctrl A para selecionar tudo, um Ctrl C para copiar, e manda para o Word, por exemplo, e para outros. Agora, para o vídeo que eu não levei legenda, funciona da mesma forma. Eu vou aqui nos três pontinhos, eu vou mandar abrir o transcript, e aqui foi a legenda gerada pelo site do YouTube. Aqui você vai... Deixa eu passar para o meio aqui, para você ver aqui a legenda. Olha, então você tem a legenda sendo passada automaticamente aqui no lado direito da tela. Ok? Agora, da mesma forma, se você for nesses três pontinhos novamente, Add Translations, aqui você vai ver aquela parte da legenda onde foi gerado pelo programa. Então, eu poderia aqui adicionar legendas, inclusive legendas de outros episódios. Como esse episódio foi em português, eu poderia colocar, por exemplo, uma legenda em inglês ou em outro idioma. Então, se eu clicar aqui na legenda, que foi gerada automaticamente pelo site do YouTube, porque nesse episódio aqui eu não gerei uma legenda, eu fui um episódio feito sem legenda, sem script, mas aqui do lado eu tenho a legenda e tenho as ações para ela. Eu tenho as opções de fazer o download, tem aqui a extensão, uma extensão bem comum, SRT. Então, se eu clicar aqui nessa extensão e vou salvar, vou colocar um outro nome aqui para ficar diferente daquele nome, daquela legenda que eu acabei de salvar. Então, eu vou salvar. Quando eu for lá naquele local onde eu salvei a legenda, eu mando abrir aqui com um bloco de notas e aqui eu tenho a legenda que foi gerada pelo sistema. Ela é separada por tempo, separada por partes do programa. E aí você pode usar essa legenda aí para outras coisas. E assim você consegue usar as legendas dos vídeos do YouTube. Então, precisou de ter a transcrição da legenda? Então, essa é uma ótima forma de você usar essa legenda. E se você gostou desse vídeo, é muito importante você ajudar o canal. Não se esqueça de ajudar o canal assinando, compartilhando o vídeo e marcando um like. Eu vou te agradecer muito. Bye, bye!